Olá! Você já está sabendo que aqui na ADA agora temos oficinas e cursos especificamente para adultos? Sim! Na ADA não temos atividades só para as crianças, não! Olha só, neste ano de 2019, teremos algumas oficinas diferentes. Então, preste atenção nesta oportunidade. Nós teremos um curso de dança de salão, teremos também oficina de fotografia. Uau! Legal, né? Ah, atenção! Temos também algumas atividades de música e o curso de língua portuguesa para surdos, onde você pode melhorar a sua leitura e escrita. Legal, né? Então, você pode mandar um WhatsApp escolhendo em qual dessas oficinas você quer participar, tá? E, principalmente, fique ligado, entre sempre no Insta e no Face da ADA, porque é lá que nós estaremos divulgando para vocês os dias e horários das atividades, tá? Ok? Então, esse é um convite especial para vocês, que são surdos adultos, que querem se profissionalizar. Legal, né? Se está curioso e quer participar, então, vem, 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 vem! Vamos lá, vem, 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 vem! Vamos lá, vem, 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 Obrigado.